E aí povo abençoado, hoje vou mostrar um pouquinho aqui de como é a loja por cima e como é a minha rotina para gravar os vídeos Eu vou mostrar aqui por fora da loja Aqui a loja Aqui a lateral da loja A moto Minha moto Hoje é só Deus sabe Mas vou postar, vou botar aqui na edição do vídeo qual é a data de hoje Tá com dois meses que eu tô aqui nessa loja E as caixas que eu vou comprando eu vou gravando o vídeo Das caixas que eu vou comprando Quando eu não tô, quando eu não tô Falta conteúdo aqui, já tenho gravado todas as caixas Eu vou na loja dos meus parceiros E nas lojas grandes, Casas Bahia, Magazine Aqui de Mossoró Então hoje é isso aí Um pouquinho do que eu vendo Um vídeo totalmente diferente Tem muitas caixas que eu vendo também que não tá aqui Que eu pego na loja dos meus parceiros E aqui galera, onde eu gravo Os vídeos pros canais Pro meu canal Vocês conheceram um pouquinho Essa daqui é uma Philco PCX 16 mil Top demais Nos grava É isso galera Quando não tem vídeo aqui Eu saio pra loja e gravo em todo Gravo nas Casas Bahia Gravo na loja dos parceiros Chega a caixa nova aqui, gravo também E assim a gente vai fazendo crescer esse canal aí Agradeço cada inscrito do canal Cada pessoa que comenta aí Eu leio todos os comentários Galera, respondo todos os comentários Sei quem é que me acompanha aí desde o início Então fico muito feliz por vocês me ajudarem no meu canal E se inscrever, curtir Graças a Deus, já já Eu vou estar colhendo frutos do YouTube Ganho muito pouco ainda no YouTube Essas caixas não é de YouTube É do meu esforço mesmo Que eu vendo aqui na loja Mas Futuramente o YouTube vai me ajudar muito Já tá começando a me ajudar Não dá nem pra Fazer uma feira com dinheiro do YouTube Mas Eu sei que futuramente vai dar pra Pra mim comprar caixas de som Pra trazer pro canal E melhorar cada vez mais a qualidade De imagem, de áudio Do canal De tudo Então fico muito feliz, galera E agradeço cada um de vocês Que Me ajuda Fortalece E grava esse nome aqui, ó Presença Esse nome aqui vai ser conhecido no Brasil todinho Tem loja espalhada por todo o Brasil Sem Deus permite Em nome de Jesus Valeu, valeu, galera Até o próximo vídeo Em nome de Jesus